A primeira ordem de serviço assinada em Barra do Corda foi para a pavimentação asfáltica na zona urbana do município. A obra já começou. Eu estou vindo aqui em nome do governador Brandão. Ele determinou que eu, o secretário Aparício e a secretária Lênin, viesse aqui essa máquina ali, gente. Não é de enfeite, não. É para fazer, prefeito Rico, 30 quilômetros de asfalto. Hoje está sendo lançado, já está com asfalto, até o final do mês que o Carlos Brandão, governador do Maranhão, vem inaugurar 20 quilômetros concluídos. E todos esses bairros aqui da Altamira, os equipamentos só vão sair daqui quando tiver todas as ruas asfaltadas ou em bloquetes ou em pedra do Catedeiro. É asfalto de qualidade. Teve ainda autorização para a implantação de um centro de hemodiálise e para reformas do centro esportivo e do balneário.